Está sem luz no condomínio inteiro. Meu Deus, não dá pra ver nada, Sté. Onde é isso? Onde é isso? Hoje nós vamos explorar a nova mansão às 3 horas da manhã pela primeira vez. Eu acho que está muito pesado. É só uma pessoa, vai. O que que é isso? É, gente. Eu acho que tem que ser uma pessoa mais leve. Vamos testar na outra rampa. 1, 2, 3 e vai! Gente, você está bem? Galera de Belo Horizonte, nós estaremos aí dia 27 de abril com o nosso show. É isso aí BH, finalmente nós estamos chegando. Dia 27 de abril, nós vamos estar no Minas Centro com o nosso show, que é para a família toda. A gente espera todos vocês lá, o link dos ingressos está aqui na descrição. Corre e a gente vai tirar aquela foto tão esperada, então clica aqui embaixo, não perde tempo. E para explorar a nova mansão às 3 horas da manhã, gente, a gente tem que esperar escurecer também. É, está bem claro ainda, então está bem longe de ser 3 horas da manhã. O que que a gente vai ficar fazendo enquanto não escurece? Jogando videogame. Ah, não, gente. Ah, eu gosto de jogar videogame. Joga videogame, legal? É legal. Videogame. Quem bota videogame, bota a mão. Ah, a gente quer sair. É, a gente queria passar. Você pode sair do cinema que a gente vai ficar lá jogando, né? A gente vai explorar a mansão 3 horas da manhã. 3 horas da manhã é o horário... Acabou muito ainda. É, porque são 6 horas da tarde ainda, galera. Mas é um horário meio de terror, né? Que tal se a gente assistir um filme? Um cinema? De terror. De terror? Não, amor, tivemos de terror, Luiz. Sério, sabe que eu não sei. Eu acho que é uma boa ideia, mas a gente tem que ir logo para a gente conseguir voltar a tempo de explorar a mansão 3 horas da manhã. Então, partiu o cinema? Eu só não sento do lado do Luiz. Por quê? Porque ele salta muito um pão quando tá com medo. Galera, os meninos já jogaram videogame, agora vieram jogar ali esse negócio que eu não sei o nome e não querem se arrumar. Não pararam ainda para tomar banho, então a gente teve uma ideia. A gente quer tirar os meninos dali, mas a gente pensou em dar um banho a eles. Sim, porque aí já agiliza tudo, né? Tô jogando a rafa na tepina! Não é nem doido! Acabamos de chegar aqui no shopping. Partiu cinema! Tem o que mesmo? Tem medo que me encerrou? Tenho, lógico que eu tenho. Ai, minha mãe tá presa pra fora de casa. Gente, olha só. É sete horas, já são sete e dez e a gente tem que correr. Ai, vai perder, gente! Vai perder! Vamos morrer lá! Não tem outra sessão, não? Não, tem que fazer umas sete horas. Não vai ficar o pistache. A gente vai conseguir explorar às três horas da manhã. Ô, Stefano, você trouxe a acetona porque minha unha tá sentada. Explorar às cinco. Hã? A gente tem que explorar às cinco da manhã. Não, mas aí não é o horário que os montes aparecem, né? Se tiver montes. As meninas ficaram aqui porque elas vão comprar comida pra todo mundo, não é isso? Sim, sim. E a gente vai comprar o ingresso. Vambora, vambora comprar o ingresso. Vambora, vambora! Vambora! Enquanto os meninos foram lá comprar comida, a gente vai ver esse filme aqui. A gente já comprou os ingressos, começa em 15 minutos. E aí, Bel, tá preparado? Cara, eu não tô nada preparado. Ainda mais que eles pegaram uma sala super diferenciada ali. Eu espero que pelo menos a comida seja boa, né? A gente tem que comprar pipoca também. Eu vou comprar pipoca. Muita pipoca. Muita pipoca. Mas olha o banner desse filme. Só de olhar aqui já dá medo. Imagina o filme em si mesmo. Meu Deus, parece o Face, mano. Nossa senhora. Não, mas o Face continua sendo pior assim. É, é. Vamos comprar muita pipoca. Gente, acabamos de chegar aqui no cinema. E ó, a gente comprou algumas coisinhas que estão aqui dentro. E nós compramos a pipoca. Vamos que o filme já tá começando, galera. Vamos embora. Essa pipoca é maravilhosa. Vai ser muito assombroso. Gente, eu tô com medo pra falar do filme, sabe? Eu não tô querendo entrar. Eu não tô querendo entrar. O que é essa? Só a 9. Só a 9. Só a 9. Só a 9. Meu Deus. Mentira. Gente, sério? Pega aí, pega aí. Eu achei que era a porta. Pega aí, cara. Meu Deus. Desculpa, cinema. Foi mal. Eu tento abrir isso aqui. Essa era de quem? Essa era a sua. Você que vai ficar sem. Você que vai ficar sem. Você que vai ficar sem. Eu não vou ficar sem, não. Eu não vou ficar sem, não. Já começou tudo errado. Parece um labirinto, Rafa. Gente, tá caindo uns troços. Pega, pega. Pega o nosso ingresso. Olha, já começou, hein. Já começou. Ai, gente, tô com medo. Eu também tô com medo. Mas vamos lá. Ela tava chutando a vozinha já. Cara, eu vou parar de gravar, gente. Não pode entrar gravando. É esse o filme, é? Gente, não pode entrar gravando. É, tá no trailer ainda. Já começou. Desliga, desliga. Desliga, desliga. Tá bom, viu? Não pode. Eu falei pra você que não podia entrar gravando. Tá vendo? Falei. Gente, a gente trouxe coberta pra gente não sentir frio. Galera, a gente tá saindo agora do cinema. E sério, o filme foi muito bravo. A gente não pode, é, simplesmente cancelar essa ideia que a gente teve. É, em três horas da manhã, eu não quero mais gravar esse vídeo. Eu falei pra gente não assistir esse filme, cara. E eu sou totalmente contra filme de terror e eu exijo que a gente assista filme de comédia agora. Pra poder dar uma equilibrada, né? Tem que ser filme de desenho ou filme que tenha a musiquinha feliz. Eu não vou entrar naquela mansão mesmo agora. Não, não. Gente, sério, a gente vai ter. A gente falou com a galera, senão não tem vídeo. Gente, pelo amor de Deus. A gente falou com a galera, eu também acho que sim. A gente pode até fazer, mas tem que ser rápido. É. Rápido, é rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Gente. Ah não, para, para, para. Está sem luz no condomínio inteiro. A gente acabou de chegar aqui no condomínio e o condomínio está sem luz. Simplesmente sem luz. Gente. Apaga a luz do carro pra ver uma coisa. Olha só, para apagar a luz. Olha só. Gente, mas se eu apagar a luzinha também? Não! Ai, meu Deus. Não dá pra ver nada. Meu Deus, não dá pra ver nada, gente. Parece um condomínio fantasma. A culpa é toda de vocês que ainda nem filme de terror nessas horas. Eu falei para lá assistir. Você queria assistir também? Mas eu achei que era mais leve. Gente, chegou aqui na rua, não dá pra ver nada. O Fernando está passando mal. O que que é o Fernando? Eu estou meio enjoado. Gente, ele tem uma mochila no carro, gente. Ele está passando mal. Quer sentar na rua aí, Fernando? Não, não, não. A gente senta ali na frente. Olha só, gente. Não dá pra ver nada. Aquela casa ali, aquele gerador. É a única casa que tem luz. Que ela tem gerador. Dá pra ouvir o gerador. Dá pra ouvir o gerador. É mesmo? Cadê o Fernando, gente? Gente, eu também estou assistindo um negócio aí na barriga, para falar a verdade. Está tudo mal, né? Mas... Gente, essas horas. Tem tantas horas que não tem que poder passar mal para poder acabar a luz. E olha só. Olha isso aí, gente. Eu vou botar a câmera aqui no máximo para ver se dá para ver alguma coisa. Olha só como é que está isso. É muito filme de terror. Está com 2%. Ah, meu Deus. 2% no celular? 2% de bateria. Está sem comunicação. Gente, não dá pra ouvir nada, não, Fernando. Bota a mão na frente, gente. O Fernando está suando, Fernando. Ele está. Ele não está bem. Eu não estou bem, não. É sério. Ai, Fernando, cara. Quer sentar aqui, gente? Ele vai desmaiar. Gente, segura ele, então. Eu vou vomitar mais agora. Ai! Ai! Eu vou indo para casa, então. Pelo menos bota ele no banheiro, é sério. Se ele vomitar aqui perto de mim, eu vou ficar nervosa. Estou falando sério que eu fico nervosa com essas coisas de vômito. Eu fico até falando mais rápido, porque eu não gosto nem de imaginar de ouvir barulho. Galera, estamos chegando aqui na casa agora. Olha só isso aqui. Não dá para ver nada na rua toda. Olha a rua. Galera, eu preciso muito ir no banheiro, mas como que eu vou no banheiro desse jeito? Bom, a única salvação que a gente tem é a luz da câmera do Luiz, então o Luiz vai ter que filmar tudo. É, se eu desligar a câmera, o que acontece? Olha só isso aqui, gente. Olha só. Não, não, não. Ligue, 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 ligue. Liguei. Olha só. Alguns vizinhos nossos têm gerador, estão escutando barulho? Alguns ligam o gerador, mas... Mas a gente não tem intimidade. A gente não tem gerador. A gente podia comprar um gerador, porque nunca ia ficar sem luz. Como que a gente vai pegar caro no negócio e acabar a luz? Como é que a gente vai abrir isso aqui, assim? Tem a chave. Gente, a gente só tem a chave. Ele está se segurando. Gente, por favor. Serão, cara. Eu não falo o dedo dele do que a comida fantástica. Ei, peraí. Ei, ei, ei. Ei, ei. Aí não. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Gente, eu vou sair daqui. Pelo amor de Deus. Bom, já que está de madrugada e o perna está passando mal, vamos entrar logo na casa e começar a explorar essa casa às 3 horas da manhã. A gente vai ter que entrar pela casa e pelo lateral, galera. A rapa tem a escada lateral graças a... Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Ele saiu. Ai, meu Deus. Ele correu pra fumitar. Pô, é assim que começou o filme de terror. As pessoas começam a se separar e começam a dar ruim. Olha, o pior lugar pra se entrar é pelos fundos, porque pelos fundos pode ser que os monstros estejam ali. Gente, essa foi ferrada. Foi ferrada? Ai, meu Deus. Olha a Rafa. Gente, eu vou ter que deixar a chave. Ela ficou emperrada. Ai, gente... Eu deixei a chave lá. Não, não, não. Ela ficou emperrada. Eu não vou ter que falar do Rafa. A chave ficou emperrada. Se você quebrar a chave na porta, ele está preso. Consegui. Consegui tirar. Consegui. Está sem luz. Está tudo sem luz. Não, sério. Isso é muito bizarro. A gente foi assistir o filme de terror, voltou, não tem luz na casa. Gente, não tem luz no condomínio. Não é brincadeira. Meu Deus, olha pra mim. Pareceu fantasma. Fernando? Gente, olha só. Onde está melhor? Doutor Fernando, vocês estão aqui? Sim. Oi, gente. O que você vê? A luz, Fernanda? Não tem luz. É o celular. É a bateria do celular, a lanterna, mas só tem 2%. A gente pode tentar fazer assim também. Acho que tem um pouco de bateria ainda. Gente, eu só tenho 2%. Nossa, parece muito fantasma. Nossa, parece mesmo. Gente, olha que cena de filme de terror isso aqui. Olha aqui. Sério, isso daqui é muito filme de terror. Não está legal, não está legal. Gente, olha só. Está aberto. Por que a porta está aberta? Não, você quer fazer o que eu queria. A porta está aberta, gente. Gente, a porta está aberta. Gente, a porta estava aberta. Fernanda, a porta estava aberta. Foi você que esqueceu aberta. Se proteja, chegando. Gente, olha só. Ai, gente, até eu quero vomitar. Estou ficando nervosa. Nossa, gente, sério. Não dá para poder pegar nada aqui agora. Ai, gente, olha só. Tinha uma mesa de café. Uma mesa de café. Será que alguém comeu? Gente, alguém comeu. Olha isso aqui. Tem café se a gente não tomou café. A gente não tomou café. Alguém veio aqui. Alguém veio aqui. Alguém veio aqui. Alguém veio. Alguém veio. Tem alguém na casa, será? Para que vocês me colocam nessa furada? Biel! A gente está junto. A gente é amigo. A gente não imaginava o que acabar. Quem que deu a ideia do filme de terror? Você! Você! Eu não. Foi o Fernando. Eu queria, mas eu não sabia que quando voltasse ia estar tudo sem luz. O porto da frente não estava abrindo, vou abrir agora. Eu não vou. Meu Deus, não dá para ver nada, Estéfa. Para ter certeza que não tem ninguém nessa casa. Oi! O que? Cadê o Biel? Estéfa! 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 Estou naquele jogo aqui. Estou naquele jogo aqui. Estou naquele jogo. Você vomitou. Eu vomitei. Ai, que nojo. Cadê o Luiz? Cadê o Biel? Vocês se separaram? Por que vocês se separaram? Por que vocês se separaram? Tem que parar de pegar porque é isso que acontece. As pessoas brigam e dá tudo errado. Olha, as coisas tudo no chão. O Luiz! E, cadê o Biel? Não sei se acolher. O Biel é grandão e deve salvar a gente. A gente tem que achar o Luiz E o Biel Procurar junto as pessoas Não pode se separar não, Biel Não tem pra onde a gente ir Não tem o que a gente possa fazer A minha tese tá doendo Onde você tava, Biel? Onde você tava? Eu tô procurando vocês, gente Tá devendo acender a luz Acho que o Luiz tá fora da casa Olha só, a cortina tá presa na porta Como se alguém tivesse aberto E fechado rápido É verdade Eu acho que ele tá fora da casa Ô Luiz Quando que vocês se separaram dele? Ele separou da gente Ele foi atrás do Biel Não, mas eu tava lá atrás de você Gente, que barulho é esse? Tá fazendo barulho, sim Tá fazendo barulho Luiz Acho que era uma das piores ideias que vocês tiveram Pra poder pegar essa mansão Tô na frente aí, Biel Vai procurar Você é uma louca Olha, tamanho não é documento, galera Luiz Luiz A gente quer te encontrar Luiz A gente quer te encontrar Luiz A gente quer te... Luiz Onde tá aberto Ele tá abaixando Luiz Luiz O que é isso, Luiz? Luiz Luiz O que tá acontecendo? Eu vi alguém Você viu quem foi a gente, não? Não sei, tem alguém na casa Tava com a camisa branca Eu me escondi aqui É o Biel É o Biel Será que era o Biel? É, o Biel tava te procurando E aí ficou essa conclusão Acho que melhor a gente ir pro outro lado Biel 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 Cê tá... Ô, a Biel machucou aqui, Rafa Braco O que que houve, Biel? Você tropeçou, mano? Eu não sei Aí você tá passando na frente De galera O que é isso, Biel? Aí chama o Chaô Pente no bolso? Gente, olha só Gente, eu tô nervosa Biel, você consegue levantar? Eu não sei Eu tô me sentindo... Eu tô fraco Calma, fica aí então Eu vou mexer na pessoa Vou pegar o gelo Eu tô achando que tem alguém na casa Eu juro que eu vi alguém Não era o Biel Não era Galera, olha só Quem derrubou essa lixeira no chão? Já tava Já tava Já tava Já tava Já tava no chão Vamos então parar pro sub-sóton Não Não, acho que é pior Eu não vou E se a gente subir? A gente pode ir lá pro sótão Pra ver se a gente tem visão de alguma coisa lá Claro que não Do alto Do alto é melhor A gente pode ver se tem mais luz no condomínio A gente consegue ver do alto Tá, tá sem luz, Rafa Eu vou ligar pra portaria Não tem como Tá sem luz Vamos, vamos, vamos A gente pode subir Tá, podem ir na frente Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo O elevador não funciona Tá sem luz Óbvio Tá, vamos subir Depois dos acontecimentos mais bizarros possíveis na nova mansão O que vocês acham? Ela é realmente assombrada? Ou tinha alguém da produção querendo nos assustar? Não esquece de comentar aqui embaixo e explode o botão do like Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau